É sempre bom estar junto dos melhores, então essa é a grande importância que eu vejo em poder ter a oportunidade que o Otávio me passou para poder estar executando a infraestrutura desse evento. A importância da Hotima participar do evento é ter a oportunidade de mostrar, de ter o relacionamento, ter o networking com a qualidade dos convidados que vão ter nesse evento. Isso é grande.